E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Drago, o vídeo de hoje tá sensacional Olha isso rapaziada, primeiro colocado aqui na Liga Goblin, rapaziada Mas não é isso daí que eu quero mostrar pra vocês, é isso aqui ó galera, vamo lá Eu quero mostrar pra vocês que eu vou em busca desse monstrengo aqui ó, Anomalinhas Anomalins, é isso aí, Anomalins, ha ha ha, moleque Tubarão é burrão, não sabe fazer essas paradas não Olha isso aí, ele custa 1 milhão de ouro galera, 1 milhão de ouro, eu tenho só 635 Então o que a gente vai fazer aqui galera, vamos pegar o nosso monstrão aqui e vamos equipar ele pra pegar ouro Pra pegar ouro, beleza? Vamo lá, vamo botar os mascotes aqui pra pegar ouro Tá aí rapaziada, equipei com esses daí ó, 2 de ouro aí e os de chamas galera Os de chamas aí pra gente poder fazer fogaréu, moleque Vamo pegar o fogaréu aí pra poder ajudar a gente pra caramba aí, tá rapaziada Vamo bora, que o couro vai cobrir, a cobra vai fumar aqui Eu quero pegar um pouquinho de ouro aqui junto com vocês Pra gente poder tá evoluindo lá galera Eu quero pegar muito o dragão novo galera Então falta pouco aí pra gente poder pegar o dragão novo aí Simplesmente ouro, simplesmente ouro aí Então vamo bora galera, vamo bora aqui Vamo tá pecando todo mundo aqui com o Umbra é carne de pescoço Já tá full hein galera O Umbra já tá full aí, vocês tão ligado que o Umbra tá full e quando ele fica full ele fica como? Nervosaço mano, vai aí Toma, explode, não dá porrada no tuba não hein Não dá porrada na gente não, o couro come a cobra fuma Vamo bora molecada, rapaziada A série de X1 tá top moleque A série de X1 tá top Beleza Show de bola, vamo que vamo Tá maneiro Rapô, postei Hungry Evolution hoje hein galera Se você não viu, corre aí embaixo no canal aí Foi top hein rapaziada Caraca ele não vem com febre de ouro não cara É, com bafo do mal não? Tem que vir com bafo do mal aí pra gente poder pegar as paradas né cara Vambora Ah, agora sim moleque, agora ele obedeceu o tuba né Desce aí queimando todo mundo aí ó, vambora Desce queimando geral Uh, 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 uh Aí sim moleque, aí sim Deixa eu dar uma pausa aqui Voltei, voltei, voltei Pega as bruxinhas aí, as paradinhas aí Boa garoto, isso aí ó Isso aí molecada, isso aí ó Ah não, vamos destruir Que a gente destrói fácil né Tu sabe que aqui é o Umbra né Aqui é o Umbra, o monstro do capiroto Moleque Ih rapaz, deu um porradão na gente Ah, é seu puto Toma É porque já tava sem o tubo quando eu cheguei ali em cima dele né rapaziada Eu acho que foi isso aqui mesmo Beleza, vamos quebrar tudo aqui ó Vamos invadir esse setor aqui Tem esses esqueletinhos aqui Ferra tudo da gente hein galera Esses esqueletinhos aqui ferra tudo da gente aqui ó Beleza, pega os ratinhos Opa Peguei ali a pimentinha do reino Vambora Ih, bafão quente galera Bafão quente aí só pra Levantar o astral aí do tubo aí hein galera Ó Boa moleque Boa, queima todo mundo aí ó Queimando todo mundo Boa moleque Olha esse 5k de Ih, uma mega febre mano Daí Mega bafo quente É mega bafo quente que se chama essa parada aqui hein moleque Taca ali fogo em todo mundo aqui ó Desce aí missão cumprida Vou deixar de barriga hein galera Vou deixar de barriga hein Missão cumprida aqui ó Boa galera Boa Armoiadinha aqui ó Isso aqui ó Seis de ouro aí é top hein Vamos subir galera Vamos subir Vamos pra cá aqui ó Boa Boa Pega aí ó É com ele é fácil Não fazer essas paradas aqui contra o Contra a força da natureza né Um monstrão desse né Vambora Vambora galera Vambora Pega aí ó Tudo ó Beleza Pega esse formigão aí Pega mais a parada de ouro aqui Vamos subir aqui galera Vamos passar pro lado de cá Opa Pega esse porcão safado aí Que tacou o bagulho na gente Pega aí moedinha Quebra a tuba Boa Agora a gente vai pro outro lado lá Vamos ver o que tem de bom naquela parada lá hein galera Vamos ver o que tem de bom lá Isso Isso aí ó Aqui é lindo demais né cara Esse ambiente aqui é lindo demais cara Se vem um Uma febrezona de ouro aqui Tubarão fica como Felizão né Felizão Peguei todo mundo aqui Show Boa moleque Boa Quebra tudo Tuba Quebra tudo aí ó Nada aqui É páreo Pô Umbra galera Aí O bicho é sinistro mano O bicho é sinistro mesmo E aqui tem uma parada clara aqui hein Aqui tem uma parada clara aqui ó Tem vários vagalumes né galera Aqui ó galera Não vou mergulhar não Não vou mergulhar não Ó Ó Ó Ó lá no fundo lá Tem um ETzinho lá no fundo galera Vocês viram lá É Tem um bicho diferente lá hein Bafo quente rapaziada Bafo quente Vamos passar aqui ó Boa Queimando todo mundo galera Queimando todo mundo aí Porque a gente aqui não brinca A gente aqui não brinca em serviço Toma na água de novo galera Toma na água de novo aqui ó Pega E olha aí Ela picou a gente Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Vamos ver o mapa Ih apá Tem que voltar aqui pra cima É Só ir seguir reto galera Só seguir reto Vamos seguir reto aqui Pegando tudo Tem direito aqui ó Tá vendo Tem uma passagem aqui ó Clandestina Que a gente não sabia Viu aí Viu aí ó A gente não sabia dessa passagem Quebrei um bagulho aqui ó Peguei várias tangerinas ali ó Opa Conquista de rebloqueada galera Vamos ver aqui agora galera Ih apá Pra passar pra lá Ih agora Pra passar pra lá galera É Ah tem que voltar pra cá e subir hein galera Tem que voltar pra cá e subir hein Aqui ó moleque Aqui ó Vaceiro Letra N aqui malandro Que isso hein Boa Quebramos tudo aqui ó Pegamos a raia aqui ó A raia que faltava pra gente pegar Ah Né bebê A raia dourada né Se esconde do tuba Se esconde a raia dourada Pega aí ó Boa garoto Boa Vamos embora Pega todo mundo aí Foi a raia dourada de novo Ih agora fiquei na dúvida hein galera Agora fiquei na dúvida Se foi Se não foi Se foi Pega aí Pega aí vagalumezinha aí ó Beleza Show Tá dando vida pra gente Tá dando muita vidinha pra gente De leve no miudinho Sapatinho Vamos subir tuba Vamos subir aqui ó Boa moleque Boa Já tomo aqui ó No dia No dia clareando aqui ó Pra gente se alimentar bem Desses putinhos aqui ó Galera ó Quanto bagulho de ouro aqui ó 11k de ouro Isso que eu queria rapaziada 11k de ouro mesmo Pra fortalecer a gente Pega aí ó Vamos lá Boa garoto Ih rapá Ih Mulei Olha lá Olha lá Que isso hein plantinha do mal Aí não Aí você quer esculachar né Aí você quer esculachar Ih olha lá Não pega ele não Ah Que isso moleque Ih Pega aí ó Boa Boa Ih rapá Tão me detonando todo mundo aqui hein cara Cadê o bafo quente cara Cadê o bafo quente aqui Que não vem Tem que vir o bafo quente aqui Pra ajudar a gente cara Tem que vir o bafo quente aqui Pra poder ajudar a gente Beleza Show de bola Bafão quente aí ó Tuba Taca fogo em todo mundo aí ó Eu não tô achando ninguém Agora achei um dragãozinho aqui ó Boa malandro Queimei todo mundo aqui hein galera Sem pena malandro Sem pena Ainda peguei as moedinhas aqui Vamos ver o mapa aqui cara Ih a gente tem que subir aqui hein galera Vamos subir Vamos subir aqui Direto aqui Show Show de bola Dá pra subir direto aqui ó Setor das bruxinhas aí ó Boa moleque Aí sim hein parceiro Aí sim Vamos voltar pra cá Não dá pra subir aqui Vem pra cá Que dá hein garota Que dá hein Ó quanta coisa a gente pega aqui ó Ó quanta coisa a gente pega aqui No setor das bruxinhas Boa garoto Boa Eu não lembro ter vindo aqui não hein galera Juro por Deus Não lembro ter vindo nesse local aqui não É moleque Tem muito tempo que eu não jogo né Letra R aqui pra ficar bonito Olha isso rapaz Que cenário bonito moleque Ó Olha quantas bruxas malandro Serviu isso Tacando fogo em todo mundo Tuba Tuba tacando fogo em todo mundo aí ó Boa garoto Boa Taca fogo em geral Tuba Taca fogo em geral Aí não vou entrar aí não Aí é furada Se eu entrar ali Eu volto pra queimar Falii ó Que eu não quero né galera Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Boa Vamos lá Vamos lá Pega todo mundo aí galera Pega todo mundo aí Boa Pega aí ó Dragãozorte dourado aqui ó Fugindo do Tuba Malandro Ih moleque Que isso hein Que lugar esse parceiro Ih dá pra passar de ali viu Dá pra ter uma passagemzinha ali ó Aqui também ó Que isso hein malandro Aí moleque Já passamos aqui Show de bola Vamos ver aqui o mapa aqui ó Ó Vamos subir galera Vamos subir aqui Entra pra esquerda Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Aqui ó Cai pra esquerda aqui ó Ih não é aqui ó Voltamos pra lá rapaziada Voltamos pra lá Voltamos pro Mapa original nosso Quebrando tudo hein galera Quebrando tudo ali ó Isso Isso aí ó Isso aí moleque Isso aí ó Pega geral aqui ó Pega esse formigão aí Bolado Vamos lá Já saímos aqui em cima né galera Já saímos aqui em cima aqui ó Boa garoto Boa Pega aí esses putinho aí Ih nem tá dando pra Pra atacar a gente né malandro Nem tá dando pra atacar a gente Beleza Show Ah é seu puto Toma Quebra as pernas dele Quebra as pernas dele Peguei um dragãozinho Bolado Peguei Opa tem um dragãozão Boladão aqui Grandão Peguei ele também Ih Caraca Ele me matou Rapaziada Que mentira Malandro Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui Quanto que a gente fez aí ó Ó 25k de ouro hein galera Vamos ver aqui no geral aqui ó Beleza Nenhum ovo né cara Nenhum ovo aqui Vamos lá ó Mais 45 aqui da recompensa 700k de ouro hein Opa Estamos em sétima agora galera Estamos em sétima aí ó Pra poder ganhar o ovo de codorna ali É Vamos ver aqui como é que avançou essa parada aqui Avançou quase nada mano Avançou quase nada aqui ó Show de bola aí Desbloqueada a fera mano A fera tá desbloqueada aqui Vamos ver como é que ficou lá galera Vamos ver como é que ficou lá Opa Tem uma promoçãozinha aqui ó É Do Bonifire né É Acho que é assim que se fala Olha aí a criatura Caraca Malandro Daí Moedas insuficientes Então rapaziada Vai botando aquele like aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui